Olá, e hoje eu trago uma história e tanto pra vocês, mas antes eu peço o seu like, a sua inscrição, ative o seu sininho maratona e compartilhe, e não se esqueça de deixar o seu comentário. Hoje, falaremos de Edwina Cynthia Annette Ashley, que nasceu em 1901, sendo a filha mais velha de Wilfred William Asley e de Amalia Marymoud Casel. Foi uma herdeira inglesa socialite e esposa de Lois Multibutton. Foi a última vice-rainha da Índia. A mãe de Edwina era filha do magnato internacional Ernest Casel, amigo e financiador privado do futuro rei, Eduard VII. Após o segundo casamento de seu pai, Comole Forbas, Edwina foi enviada para longe de casa, passando grande parte da sua infância e adolescência em escolas privadas. Edwina estava infeliz na época, pois, por trás de um relacionamento azedo com sua madrasta, ela também foi intimidada na escola por causa de seu avô ser rico, alemão e judeu. Ela descreveu essa experiência na escola mais tarde como um inferno puro. Seu avô, ser Ernest, resolveu o dilema doméstico, convidando-a para morar com ele e, eventualmente, ser anfitriã em sua casa. Na altura em que Lois Multibutton a conheceu em 1920, ela já era um membro conhecido da sociedade londrina. O seu avô tinha morrido em 1921, deixando-lhe 2 milhões de libras. Ashley e Mottboten casaram-se no dia 18 de junho de 1922 em St. Margaret, em Westminster. A família real esteve presente em peso e o então príncipe de Gales, o futuro rei Eduard VIII, foi padrinho de casamento. Eduina vivia uma vida extravagante e privilegiada, quase totalmente dedicada à busca pelo prazer. Eduina Ashley casou-se com Lord Lois Multibutton, conhecido como Dickin, em 1922, aos 20 anos de idade, e depois embarcou em duas décadas de frivolidade. Não se satisfazendo com duas filhas bem comportadas e um rapaz entusiasmado para marido, ela refugiou-se em amantes e espalhou escândalos. Contudo, com o rebentar da Segunda Guerra Mundial, ela adquiriu um novo propósito para a sua vida e passou a dedicar muita da sua considerável inteligência e energia ao serviço dos outros. É especialmente recordada pelo seu serviço no período pós-partição da Índia e do Paquistão, quando era vice-raínha da Índia, após a separação do Paquistão como resultado do movimento liderado por Muhammad Al-Shinaa. Lord e Lady Multibutton foram os últimos vice-reis da Índia pré-partidária após o governo britânico lhe ter entregado o pleno poder para organizar a independência da Índia britânica. Louis Multibutton foi governador-geral após a separação por um breve período, mas o cargo foi extinto em 1950, quando a ligação com a monarquia se desfez. Os Multibutton tiveram duas filhas, Patrícia e Pâmela. A partir de 1948, passou a ser a condessa Multibutton da Birmania. Ela era conhecida por ter casos durante todo o casamento, fazendo pouco para escondê-los do seu marido, e esse vivia assombrado, com medo que a esposa lhe pedisse o divórcio. Ele tomou conhecimento de seus amantes, os aceitou e até desenvolveu amizade com alguns deles. De acordo com o biógrafo Andrew Looney, em seu livro The Multibutton's The Lives and Loves of Tick and Edwina Multibutton, de 2019, Multibutton uma vez disse sobre o seu casamento, abre aspas, Edwina e eu passamos todo o nosso casamento dormindo em camas de outras pessoas, fecha aspas. Looney ainda destaca que o casal optou por manter um casamento aberto para evitar o escrutínio da sociedade londrina, que na altura condenava veementemente o divórcio e poupar suas imagens públicas. Sua filha, Pamela Hicks, escreveu um livro de memórias no qual descreve sua mãe como uma comedora de homens, e os muitos amantes de sua mãe como uma sucessão de tios ao longo de sua infância. Em suas memórias, Pamela descreve Edwina como uma mãe distante e raramente vista, que preferia viajar. Consta que Edwina apoiava o marido na sua carreira e, em troca, cada um tinha as suas próprias aventuras sexuais. Os casos de Edwina ainda chegaram a ser alvo da imprensa na época, contudo, em relação ao príncipe, tal não foi levado em consideração. O caso de Edwina, com Jahula Nehu, primeiro-ministro da Índia durante e após o serviço pós-guerra, foi amplamente documentado, sendo defendido por alguns, de que não passava de um simples amor platônico. Outros rumores, ainda mais escondidos, chegavam a falar da bissexualidade de Dick, mas acabavam sempre por ser censurados, uma vez que, na altura, as relações homossexuais eram punidas com pena de prisão. Em 2022, ele foi acusado, após 43 anos, de ter abusado de um garoto de 11 em sua juventude. O ano de 1979 foi um período um tanto conturbado para a família real britânica. Naquela época, um intenso conflito ocorria na Irlanda do Norte, que permaneceu sob o domínio da coroa após a divisão territorial, ocorrida em 1922. Enquanto parte da população defendia que o país deveria se unir à República da Irlanda, outro grupo queria que ela continuasse sendo parte do Reino Unido. No meio desse embate, um triste episódio ocorreu. Enquanto se encontrava em seu barco de pesca na Baía de Donegal, o primo da Rainha Elizabeth, Lourdes de Montbotten, acabou sofrendo um atentado. No dia 27 de agosto de 1979, o IRA arquitetou um atentado contra o Lorde Lourdes de Montbotten, primo da Rainha Elizabeth. Eles implantaram uma bomba no barco de pesca do príncipe, que se encontrava de férias na República da Irlanda. Além de Montbotten, outras três pessoas perderam suas vidas. O ataque também matou seu neto, a sogra de sua filha e um jovem do povoado que guiava a embarcação. Lourdes de Montbotten era padrinho e tia-avô de Charles. Um avô que nunca teve, em suas palavras, era conhecido por ser mentor do então príncipe de Gales. Também era primo da Rainha Elizabeth II e foi o último vice-rei da Índia Britânica. Tinha 79 anos quando foi assassinado. Enquanto se preparava para visitar o local do atentado em 2015, Charles declarou, abre aspas, Na época, não podia imaginar como ia superar a angústia que uma perda tão grande como essa me causou. Fecha aspas. Ele considerava Lois como o seu avô. Sem dúvida que o tio-avô do rei Charles da Inglaterra, Lois, foi uma das mais importantes influências em sua vida, como aliás se tornou explícito, na série The Crown. Edwina já havia falecido de problemas cardíacos em 1960, durante uma de suas viagens ao Oriente. Morreu durante o sono, aos 58 anos de idade. Drew Pearson descreveu Edwina em 1944 como, abre aspas, Uma das mulheres mais bonitas da Inglaterra. Fecha aspas. Aguardo você nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.